Salve aí galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando um vídeo pesado E dessa vez aí fixei a câmera numa posição que eu gravava nas antigas, mano Então, pra muitos aí que estão com saudade da posição que eu usava nas antigas, estou voltando com ela E vamos trampar, rapaziada, hoje eu vou estar falando pra vocês aqui qual será meu próximo carro depois do Polo Cara, eu acho que muitos tem dúvida, muitos estão perguntando nos comentários Então eu decidi fazer esse vídeo, estamos indo pra guerra, estamos indo trampar, sabadão E só agradeço aí por tudo aí, vamos trampar, tem que trampar, né mano, não pode parar Se Deus quiser um dia aí a gente vai viver só do YouTube aí, postar muitos vídeos por dia Se Deus quiser, estou ralando pra isso, mas por enquanto a gente está indo trampar Todo mundo acompanhando, vou colocar o cintinho aqui, pai O olhinho está top, bora pra mais um dia, né Rapaziada, na entrada do vídeo já vamos se inscrever no canal, vamos deixando o like Vamos ativar o sininho de notificação, rapaziada O sininho de notificação é muito importante pra você receber todos os nossos novos vídeos aí no seu celular Então, velho, ativa o sininho, cara, ativa o sininho Se inscreveu? Já ativa o sininho E isso fortalece pra caramba Compartilha também pra geral aí E esse ano aí a gente vai bater 12 mil inscritos, se Deus quiser Yeah, rapaziada, estamos aí com o vidião pesado na área Hoje eu vou estar falando pra vocês aí qual será meu próximo carro depois do Polo Pra quem não sabe aí, pra quem está chegando de paraquedas A gente está gravando um vídeo em direto aí de Polo Conquistei o Polo há um ano e pouco aí Meu segundo carro, meu primeiro foi o Voyage Quadrado Que eu estou com ele ainda Foi o carro das antigas, o carro que eu comecei essa aventura de carro vlog Com essa ideia de carro vlog E muitos me perguntam sempre no canal, velho De qual será meu próximo carro depois do Polo, velho Eu vejo muitos comentários, muitos comentários mesmo, rapaziada Até pessoalmente os caras chegam em mim e perguntam Qual será meu próximo carro depois desse aqui E essa daí é uma dúvida muito grande, cara É muito grande mesmo porque o meu sonho sempre foi ter um Polo Sedan Cara, preto, desse modelo Sempre quis deixar um Polo desse jeito que está o meu Fui lá, lutei e consegui realizar essa etapa, né E faz um ano e meio que a gente está com o poleiro aí Coloquei escapamento, coloquei volante Coloquei umas partes de coisa no carro Deixei ele do meu jeito, do meu estilo E eu já parei para pensar um pouco sobre os próximos carros aí Carros bons que vale a pena super comprar Que são carros super excelentes Eu acho que um carro que eu teria, galera, depois do Polo aqui Se eu tivesse condições mesmo Era o Getão, cara O Getão é um sonho de todos os brasileiros, né, cara Todos os moleques aí Todos os homens aí Sonham em ter um Getão E eu acho que eu teria sim um Getão, velho Um Getão é o meu carro dos meus sonhos ainda Só que um dia a gente realiza, cara A gente está lutando aí para realizar E você também aí que está sonhando em ter um carro aí Você vai conseguir, cara, questão de tempo Por questão de tempo, mano Tudo se realiza um dia O Getão era um carro aí que era o meu sonho, cara O segundo carro também que eu teria Eu acho que era o Golf Sportline Ou um Golf TSI Mas isso daí é uma realidade já muito elevada Não sei se eu chego Não sei Só dependendo de Deus aí A gente dá a nossa correria Deus abençoando sempre Outro carro também que eu teria, assim, é Que eu teria, rapaziada Eu acho que era o Honda Civic 2008, cara Não sei Pode ser que eu passe o Polo mais para frente E pego um Honda Civic 2008 Sim, pode ser Só que, cara, eu não queria sair da Volvo, mano Eu não queria sair da Volkswagen Porque eu curto demais A Volkswagen sempre me agradou Sempre me agradou os modelos de carro Os acessórios da Volkswagen É muito mais detalhado Muito mais top Então eu curto pra caramba Mas é gosto, cara É gosto por marca Eu curto a Volkswagen demais Então eu não queria sair Não queria sair da Volkswagen Mas imagina a gente de Getão, rapaziada Imagina, velho Que mala Não ia ser Ia ser frapa, hein Bolinha que tá como? Não, mano Então, rapaziada Eu não pretendo sair da Polera Esse carro aqui, velho Me agrada demais, cara Vai demorar um tempinho aí pra gente tá aí ali Do outro carro aí Vamos ver Deus abençoar, velho A gente conquista Vamos abençoar agora A gente vai lutando Mas a gente estando Vamos chegar Maldizão também Eu acho que Mano, eu teria coragem de pegar Sem dúvida Só que aí é carro de além, né, mano O Audi A3 é da hora É da hora, cara Mas eu acho que eu não pegaria o Audi A3 Eu acho que o Audi A1 O Audi A4 O A3 2018 É o brabo, né É o brabo Esses sonhos aí já é, rapaziada É fora dos meus níveis de vida Só que quem sabe, né, mano A gente não pode duvidar da gente Porque se a gente chegou até aqui É porque a gente é guerreiro E a gente pode ir muito mais além disso, né, cara E a gente tá trabalhando pra conseguir chegar nesses carros Se Deus quiser a gente chega O Honda Civic, cara O Honda Civic chama atenção É o sonho do meu pai também Então eu queria realizar um Honda Civic também Pelo fato de Meu pai tem o sonho de dirigir, cara E eu poder tá ali, mano Trazer o carro pra família E realizar o sonho Do meu pai, assim De estar dentro do Honda Civic Que dá uma volta aqui o Honda Civic Rolê Então eu acho que Eu teria por causa disso também E por causa que É top demais, cara O Honda Civic Tem que falar, mano Tem que falar Que fala daquele carro É um carro show de bola É um carro que não quebra É um carro que não vai te deixar na mão Esse carro que eu recomendo pra vocês E... Não sei, mano Vamos ver Se Deus vai preparar pra gente Aí vai pra frente Aí o Honda Civic Aí, ó Bravo Só que uma... Se eu pegasse um Honda Civic Eu ia deixar ele muito esportivo Eu ia deixar ele baseado Eu ia pintar os detalhes de vermelho Eu ia fazer uns negócinhos da hora, cara Colocar um anelofone Mas... São de tempo, né, cara A gente vai lutando aí pra tentar realizar Se Deus quiser a gente vai chegar Pode ser outro carro que eu realize Pode ser, cara Porque eu não sei qual que vai ser o futuro Mas... Um desses carros vai vir, cara E quando vir, cara Mano... Nossa, vai ser progresso O Polo já foi progresso demais Porque esse carro aqui é muito lindo E eu curto ele demais, cara Eu curto demais, de verdade O Polo sempre foi meu sonho Vai continuar sendo Mas eu vou ficar com o Polo bastante tempo, cara Pode ser que eu passe o Polo pro meu pai, cara Pode ser que eu passe o meu pai E fique com outro carro Ou... Sei lá, mano Vice-versa Mas eu não quero me desfazer do Polo O Polo é um carro super top É um carro confortável É um Polo que traz muito de bom É um carro lindo demais Então... Não vai ser agora que eu vou estar trocando de carro Vai ser muito mais pra frente Um dia, se Deus abençoar mais Só que por enquanto vai ser o Boleira, mano O carro dos meus sonhos Esse carro aqui É sem palavras Sem palavras de verdade Amo esse carro aqui, mano Nossa, velho Que coração, mano Esse carro aqui é sensacional Sensacional de verdade Eu não pretendo sair dele agora, mano Mas um dia Lá na frente Vamos ver, mano Mas o Polinho é um carro sensacional, rapaziada Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho Compartilhar pra geral E obrigado por tudo, mano Tchau 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 Tchau